Esse vídeo vale um TBT. A qualidade das imagens não é muito boa. O ano era 2000. O esporte, wakeboard. E esse cara aí é o preto. E eu? Peraí, deixa eu ver. Mas peraí, esse cara que tá fazendo wake aí, tinha cabelo, olha aí, ó. E o cabelo dele ainda era preto. É, o tempo passou, preto. E essas manobras? São manobras aéreas, olha que gostoso. E ainda tinha o famoso back roll, uma das manobras mais difíceis, tipo um mortal de costa. E olha que não foi só uma não. Duas, três, quatro... É repetido? Não, cinco. Que delícia, é bom ver seis. Não para.